Fala aí, minha rapaziada. Ao que tudo indica, o próximo jogo do Botafogo vai ser no estádio do Miami Dolphins, na Flórida, porque com esses valores não é possível que seja aqui no estádio Newton Santos. Ou então, o Tyro e o John Texos estão de brincadeira com a nossa cara. O que eu estou recebendo de reclamação com relação aos preços para esse jogo de sábado contra o São Paulo e os valores na sequência da temporada não é mole, não. Vamos falar muito sobre isso aqui nesse vídeo. Vou rodar a vinheta primeiro, mas antes vou pedir para vocês deixarem o like para o YouTube entender que esse é um conteúdo maneiro. Se inscrevam no canal, estamos quase atingindo os 42 mil inscritos, graças a vocês. Ativem as notificações também para saber quando a gente vai entrar aqui ao vivo ou com um vídeo gravado como esse. Já vou avisando aqui que hoje tem live, hoje vai ter live com o Medina e o Lele mais tarde. E tem um plano de membros do setor visitante, vocês ajudam bastante aqui no crescimento do canal. Tem um botãozinho aqui embaixo da tela. Seja membro. A partir de R$5,00, a ajuda de vocês é muito bem-vinda. Agora pode rodar a vinheta. Bom, vamos lá, rapaziada. Vamos começar falando sobre o preço dos ingressos. Vou colocar aqui na tela o Botafogo para o setor leste inferior, que é o mais popular, é o mais procurado. O Botafogo colocou ali R$200,00 a inteira com R$100,00 a meia. Isso é um ingresso avulso. Se você não é nenhum sócio ou torcedor do clube, você quer ir ao jogo, você é botafoguense e quer ir ao jogo, você vai ter que pagar R$200,00 o ingresso cheio ou R$100,00 a meia. E, cara, vamos combinar. Antes de começar a entrar nessa questão do sócio, o Botafogo não vive um bom momento. O Botafogo teve uma primeira parte da temporada muito complicada. O técnico está ali na corda bamba. O time não inspira confiança. Então, assim, a torcida do Botafogo, nesse momento, está desconfiada e desmobilizada. E você precisa reaproximar esse torcedor. A gente tem um núcleo de sócios, que eu chamo aqui, que são os tarados, que, cara, eles vão em qualquer situação. Se botar o ingresso R$500,00, eles vão se endividar, vão parcelar no cartão e vão. Se botar uma camisa R$1.000,00, os caras vão dar um jeito e vão conseguir comprar. Então, assim, tem uma galera que não importa o preço, não importa onde o Botafogo vai jogar, que a galera vai estar lá e vai estar prestigiando. Para outras pessoas, não é assim. Esse cara é muito fanático. Mas tem outros caras que são torcedores do Botafogo. E, cara, quando o time está mal, deixa de ir para o estádio. Aí, cancela o plano de sócio. Então, assim, a gente tem que trazer esse cara de volta. A gente tem que fazer com que esse cara entenda que ser sócio do Botafogo vale a pena e que ir aos jogos do Botafogo é prazeroso. Nesse momento, a gente ainda não consegue ter esse prazer assistindo o time dentro de campo. Mas a experiência de um jogo de futebol é maneira. É a oportunidade de você falar para o seu amigo e falar assim, bora para o jogo do Botafogo contra o São Paulo no sábado. E aí o jogo é 6h30. Você vai ali para as redondezas do Newton Santos, vai num churrasco, toma uma cervejinha ali na porta. O cara vê que o clima é agradável, que é uma zoação. Entra no estádio, a torcida lá fazendo a festa. A experiência, no final das contas, é maneira. Mesmo se o time não tiver um bom desempenho dentro de campo. Porque todo o entorno foi legal, que eu costumo mostrar para vocês no setor visitante. A farra é sempre boa. O problema é quando o Botafogo entra em campo. Só que aí o cara pode até ter vontade de ir e aí depois ele vai falar para o amigo, beleza, eu topo. Quanto é que está o ingresso? 100 reais a meia. Ele falou, pô, mas eu não tenho a meia, eu sou uma estudante. Então está 200 conto. Se afasta esse cara. Você não traz ele mais para o jogo. E, numa boa, o ingresso da Norte está 60 reais com a meia, 30. Vamos combinar. A visão da Norte é muito ruim, cara. Não dá para ver o jogo direito dali. O Botafogo tem que explorar a leste inferior, a leste superior. Os setores centrais, como também a oeste inferior e a superior. O setor atrás do gol, eu até entendo ali. Tinha que ter até os ingressos mais baratos do que isso. Tem que ser 20 reais com 10 a meia. Porque aí o pessoal fala assim, pô, eu não enxergo nada daqui, mas pelo menos eu estou dentro do estádio e estou pagando muito barato. Mas beleza, aí faz algum sentido. Mas do jeito que esses caras colocaram aqui, eu não consigo ver o nosso estádio cheio nas próximas partidas. O que é horrível para a imagem do Botafogo. Eles já tinham conseguido acertar ali na leste inferior, que estava sempre lotada. Quando abria superior, também lotava sempre. E aí os caras vão tentar fazer um negócio diferente e tem grande chance de se darem mal. E terem que voltar atrás no final do primeiro turno, depois de 10 rodadas ou até no final da temporada. Eu não sei até quando que eles vão insistir com isso, mas é realmente triste a maneira como o torcedor do Botafogo é tratado pelo próprio clube. A gente entende que times campeões precisam que a torcida acompanhe também esse investimento, porque o investimento dentro do clube é alto e o torcedor também tem que dar uma moral a mais, pagando o ingresso um pouco mais caro. Mas não é o caso do Botafogo nesse momento. O Botafogo fez um campeonato e terminou em 11º. Ok, fez uma reta final boa, mas essa primeira parte da temporada é muito ruim e não está valendo a pena você pagar tudo isso para ver esse time em campo. Então não dá para entender por que a diretoria optou por esses valores. O torcedor do São Paulo vai pagar 60 reais para ir ao jogo e o torcedor do Botafogo, que vai ali nos setores onde a visão é melhor, paga uma fortuna. É inacreditável que eles tenham feito isso. É realmente um absurdo. Parece que o Texor quis comparar o valor dos ingressos do Botafogo com o do Miami Dolphins e acabou se atrapalhando ali na cotação, porque não faz o menor sentido um clube que está nessa situação do Botafogo, de transformação, querer que o seu torcedor pague valores tão altos. O que vai acontecer? Vai acabar afastando a torcida. E muita gente vem falar comigo, pô, está complicado e tal. E eu sinto na pele também isso, porque eu sou plano glorioso, pago 200 reais, quer dizer, eu ainda não pago 200 reais porque ainda tive uma sorte, porque o meu plano foi renovado no dia 1º de abril e eles lançaram esse novo plano, se eu não me engano, no dia 5 ou 7 de abril. Então eu vou pagar 150 até o ano que vem. Mas eu confesso para vocês que não vou fazer a renovação do glorioso não. Vou baixar para o Alvinegro, que para mim é o que vale mais a pena. Mas olha só, eu fui comprar o ingresso para a minha namorada, o meu é de graça e o dela 60% de desconto. 80 reais, mano. 80 reais é caro para esse jogo contra o São Paulo. É um desconto que não vale a pena. Se ela for a mais de dois jogos, é melhor eu cancelar o glorioso e fazer dois Alvinegros. Não vejo muito sentido. Ah, ganho uma camisa. Até hoje eu não vi a camisa. E de qualquer forma, nem é querer uma camisa dessas aí que eles lançaram. Vou esperar para sair a Darriboc, mas acho que é muito pouco. É um benefício que, sinceramente, para mim não vale de nada. Então faria o plano Alvinegro, que eu acho que é o melhor, que é o que vale a pena. Porque se você pegar e colocar no papel, se você for a três jogos no mês de abril, a gente vai jogar contra São Paulo, César Valeu e Ipiranga. Você paga 100 reais por mês no Alvinegro, você vai estar pagando 33 reais por cada ingresso. Ou seja, é um bom preço. Só que esse plano está limitado a 7 mil. São 7 mil torcedores que podem fazer o plano Alvinegro. São 2 mil que podem fazer o plano Glorioso. E aí, cara, você somando aí os 7 com os 2, você vai ter 9 mil. Só que no setor Oeste Inferior e no setor Leste Inferior, você tem 14 mil ingressos. Sobram 5. Quem é que vai pagar 200 reais, brother? Ou 100 reais para assistir esse time do Botafogo? Ninguém. Você não vai conseguir encher nem a Leste, nem a Oeste. Cara, é um negócio que tem tudo para dar errado. Não é possível que os caras se reuniram. Mais de 4, 5 pessoas se reuniram várias vezes e chegaram a essa conclusão. Não dá para entender. E aí, eu mostro para vocês aqui um fio que um amigo até me marcou. Falando sobre os benefícios do sócio-sorcedor. Ele vai explicando aqui. O Matheus Neves vai falando. Qual que vale mais a pena? E quando ele chega aqui, no do Off Rio, é assustador. Ele fala, para os sócios Off Rio, aqui um grande erro do Botafogo. O plano alvinegro não dá direito a ingresso. É necessário pagar 20% do valor. Desta forma, o torcedor que for a mais de 6 jogos no ano, no setor Leste e Oeste, pagará mais que o sócio-sorcedor do Rio, que adquiriu o mesmo plano alvinegro. Injusto. E aí, gente? Olha só o que eu recebo de reclamação. Depp, inacreditável o que o Botafogo faz com a torcida. Eu e uma galera de três dias sempre fizemos esforço para ir uma vez por mês, apesar do trajeto não ser barato. O ingresso da Leste compensava. Agora, pagar sem conto para ir ou ter que ir de norte, que a visão é horrorosa, longe do gramado, não compensa. Com esse dinheiro, a gente faz um churrasco regado aqui e assistimos juntos. É o Botafogo fazendo sempre de tudo para a torcida se afastar. Aí depois, sou sócio plano branco, moro numa cidade ao lado de Volta Redonda, vendo a nova política de ingressos. Para o meu plano, estou achando melhor parar de pagar o sócio e juntar o valor para quando for ao jogo. Péssima mudança do sócio sucedor. O outro amigo, pensei a mesma coisa, sou de campos e será mais vantajoso pagar quando for a longo, médio prazo, sai mais em conta. Mais um aqui, R$90 de caravana, mais R$100 de ingresso, com certeza vai aumentar a cerveja no Newton Santos. Nessa brincadeira, R$300 para ver o craque de Plácido. Aqui mais um, Debs, sou sócio sucedor para ajudar o clube e moro em São Paulo. No melhor cenário possível, eu consigo ir em um jogo por mês. Inviável, sou sócio sucedor e ainda ter que pagar sem conto para ir no setor que mais gosto. Bola muito fora da SAF, não conhece a torcida do próprio clube. O nosso torcedor off-heel não merece esse tipo de tratamento. E o torcedor do Rio de Janeiro também não merece ter que pagar esses valores absurdos para ir a um jogo no estádio Newton Santos. Aqui não é Europa, aqui não é Estados Unidos. Então, acho que tem que estar alinhado com a nossa realidade, o preço dos ingressos. E eles fizeram uma coisa completamente descolada da realidade. O sócio off-heel que sofre muito, eu bati muito aqui na tecla do jogo no Espírito Santo contra o Brasiliense, era mando do Botafogo. Os sócios não tiveram desconto condizente com o plano. Era para o sócio glorioso do Espírito Santo fazer o check-in e pegar o ingresso de graça. Não possibilitaram isso. Para que um cara no Espírito Santo vai continuar sendo sócio glorioso? Não tem porquê. E agora é isso. Esse plano branco e o plano preto, cara, vejam como mero figurativos. Tem aí o Alvinegro, já até fala para os tarados, corram, porque são só 7 mil vagas e depois vocês vão ficar sem e vão ter que pagar mais caro pelo ingresso. E quem quiser aí também ter o plano glorioso. A minha ideia inicial para comprar o plano glorioso era ajudar o clube. O Botafogo tinha acabado de virar SAF, estava fazendo um esforço, contratações caras e eu falei pronto, agora eu vejo que tem um futuro pela frente, eu vejo que o dinheiro está sendo destinado para aquilo que a gente sempre pediu, então eu decidi pagar um pouco mais caro. Hoje, vendo que o clube não está me dando esse retorno, se eu pudesse fazer o downgrade para o plano Alvinegro, eu faria, porque estou muito irritado com essa decisão da diretoria, tem tudo para dar errado, todo mundo avisando, que o Botafogo vai acabar perdendo sócio, o Botafogo vai acabar tendo uma sequência de jogos com o estádio bem vazio, poderia levar mais gente para o Newton Santos, mas parece que eles estão pensando exclusivamente no dinheiro. Fizeram uma cagada com o setor leste, fizeram uma cagada também com os planos de sócio e vamos ver quanto tempo que eles vão demorar para consertar essa lambança, que é uma tragédia anunciada. Queria saber a opinião de vocês sobre esse sócio torcedor do Botafogo, sobre essa nova política de ingressos que a gente não pode levar um amigo para ir para o estádio. O amigo que você tem e quiser o jogo vai ter que pagar R$200 para ver o Botafogo. Querem forçar o torcedor alvinegro a ser sócio torcedor. Já tentaram fazer isso algumas vezes no passado e não deu certo. Bom, repetir, o mesmo erro é inacreditável que numa gestão profissional os caras não consigam fazer o simples, o básico e respeitar o maior patrimônio do Botafogo que é o seu torcedor. Pessoal, hoje mais tarde vai ter live, a gente fala mais sobre isso. Queria que vocês dessem a sua opinião aqui também nos comentários e vamos trocando uma ideia aí nas redes sociais. Quem quiser reclamar, mandar aqui para mim, se for justo, depois a gente coloca também na live porque assim como vocês, também estou muito puto porque sou atingido por isso. Os ingressos muito, muito, muito caro e muito fora da realidade. Valeu, estamos juntos.